Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa Entrevista Coletiva e desta feita coletiva especial. Estamos fazendo um balanço com todos os deputados da atual legislatura e também ouvindo os novos deputados eleitos escolhidos na última eleição em 2022. Hoje temos aqui a grata satisfação de receber o deputado Gilberto Catani, ele que é do PL. Muito bem-vindo, deputado, grato pela presença. Obrigado, obrigado, Claudio. Obrigado, Natal. Contem sempre conosco aí quando for possível a gente falar sobre as ações aí nossas dentro da Assembleia Legislativa. Me acompanha também, como o deputado já falou, Narbal Guerreiro. Bem-vindo, Narbal. Obrigado, Claudio. É sempre um prazer estar aqui informando e abrindo essas oportunidades para o cidadão antogrossense ter um pouco mais de conhecimento do que passa aqui na nossa Casa de Direitos. Sim, a TV Assembleia tem esse papel, essa missão primordial que é dar transparência às ações parlamentares. Nós sempre estamos fazendo o possível para trazer os deputados aqui, eles têm disposição e estão sempre trabalhando, como você que acompanha a TV Assembleia sabe, trabalhando e muito. É sábado, é domingo, é feriado, você acha que o deputado não trabalha, mas ele trabalha dioturnamente. E isso que a gente vem mostrando aqui. E você pode acompanhar isso na página, nos sites, nas redes sociais, o site da Assembleia é al.mt.gov.br. Você pode entrar lá, ver o projeto de lei, acompanhar, para receber no seu e-mail todo o andamento daquilo que te interessa. As audiências públicas, as comissões parlamentares, e isso é muito bom. E como eu já disse, estamos hoje conversando com o deputado Gilberto Catani, ele que teve 44.705 votos, quadruplicou praticamente a sua votação em 140 municípios de Mato Grosso. Parabéns, deputado. Obrigado, obrigado. É realmente uma grata surpresa, uma satisfação ver o reconhecimento do povo mato-grossense ao nosso trabalho. É sinal que nós realmente demos uma resposta à altura dos primeiros 11.626 votos que nós tivemos. 29, estou esquecendo 3. Então eu fiquei muito feliz também com a votação e agradeço imensamente ao povo mato-grossense. Bem, o senhor assumiu o mandato no meio, que o senhor substituiu o saudoso deputado Silvio Favre, que tinha um trabalho maravilhoso aqui também. Obviamente não conseguiu apresentar e nem ver os frutos gerados das apresentações de projetos de lei que o senhor fez. Exato. Eu queria saber um pouquinho mais, o que mais a gente tem e quais são os pontos principais que o senhor destacaria nesse mandato? Sim, nós tivemos vários projetos de leis importantíssimos em dois setores. Primeiro, o setor ideológico, eu chamo assim, gosto de chamar dessa maneira, porque são onde a gente defende aquilo que a gente acredita de fato, são as nossas pautas conservadoras. A gente defende o patriotismo, nós temos leis referentes a isso, inclusive o hasteamento de bandeira em todas as escolas, seja ela municipal, estadual ou até mesmo nas particulares. É um projeto de lei já sancionado pelo governador. Nós temos também a questão de defender a fé com toda a nossa força, que a pessoa tenha liberdade de expressão e liberdade religiosa de expressar a sua fé. Nós temos também projetos aí na questão de liberdade, nós podemos citar aí a questão do passaporte sanitário, famigerado passaporte sanitário, onde um comerciante teria que ser obrigado a falar para o seu cliente, olha, você só entra no meu estabelecimento se você tiver um papelzinho, né? E a gente sabe que não ia resolver a questão, porque até com o próprio papelzinho, alguns ainda contraíam a Covid-19 e somente resolveria com o exame. Então, conseguimos que esse projeto fosse aprovado e também foi sancionado e já é lei no estado do Mato Grosso. E na nossa defesa da agricultura, temos defendido aqui o agronegócio de uma forma geral. Eu entendo que o agronegócio é desde um copo de leite até o plantio da monocultura do soja ou do algodão. O agronegócio é tudo aquilo que vem da roça, seja pequeno, médio ou grande. E nós defendemos isso com toda a nossa força aqui dentro do Parlamento. Fizemos muitos projetos de leite, vou destacar aqui um concernente ao meu setor, que é o setor leiteiro, onde nós estamos aí com a CPI do leite em pleno funcionamento e já partindo para a sua finalização, que nós vamos aí estar instituindo no estado do Mato Grosso o índice do leite cru. É um sonho para todos os leiteiros do Mato Grosso, o setor lácteo do Mato Grosso, para que nós possamos basear o preço do leite com o produtor de leite, não com a base que vem do comprador. Isso é um ponto crucial que nós vamos realmente ter essa... Isso é uma política de preço mínimo? Não, não é uma política de preço mínimo, é uma política de custo. Certo. É uma política de custo, por exemplo. Você não pode botar um preço mínimo porque você quebra, nós somos a favor do livre mercado. Agora, você não pode trabalhar sem a lucratividade em cima do seu custo. E quando você fala em custo, você tem que calcular nas várias regiões do estado. E quando você vai, por exemplo, numa loja comprar uma camisa, o preço da camisa está exposto lá. Porque o fabricante, ele vendeu para o comerciante, ele botou o lucro dele em cima e o preço, quem dita, é quem fabrica. Correto? Na questão do leite, é o contrário. Na questão do leite, o produtor de leite tira leite. Os 30 dias do mês, ele recebe no 20º dia do mês subsequente... Não sabe quanto vai receber. E não sabe quanto vai receber. Quem dita o preço para ele, que ele vai receber, é a indústria. A indústria fala, ó, esse mês eu vou te pagar tanto. Então, às vezes, você faz até uma dívida, porque no mês passado você recebeu uma quantia e você fala, não, esse mês vai dar tanto, fiz tantos litros, já vai lá. E quando você vai receber, às vezes, é muito grande a diferença naquilo que você recebe. Isso não pode acontecer, principalmente num setor crucial, né? E esse índice do leite cruz já existe no Goiás, já existe no Rio Grande do Sul. Nós fizemos várias audiências na CPI e estamos convictos que essa é a solução para a valorização de toda a cadeia láctea do nosso Estado. É, como o outro deputado falou, eu não vou prolongar muito, mas corroborar com o que ele está dizendo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o deputado Cartani em diversas audiências públicas aí. Aliás, reuniões da CPI pelo interior. E a gente vê, realmente, a temeridade, a preocupação do pequeno produtor, Cláudio. Porque, como ele disse, o cara trabalha 365 dias por ano, não tem sábado, não tem domingo. E faz alguns investimentos, ainda que pequeno, para melhorar a melhoria do seu gado, da sua baquia, tecnização também. E aí, ele tem no mês um valor, no outro ele não sabe quando é. Em muitos casos, ele vende o leite e não é só nesse sentido disso que o deputado falou, não. Existem casos que ele não sabe nem quando vai receber. Nem quanto e muito menos quando vai receber. Exatamente. Então, realmente, às vezes, é melhor jogar até fora, né? É, já aconteceu. Já aconteceu jogar fora porque era inviável você entregar para a indústria. E não dá para explicar. R$7,00 o litro do leite, longa vida no mercado, e o cara paga R$1,50 para o produtor lá na frente. Você veja, uma dose de cachaça, às vezes, vai dar o quê? 50 ml num copinho daquilo, né? Que a gente chama de martelinho, né? Não sei não, deputado. Mas vamos supor aí hoje, sei lá, não faço uso, mas vamos dizer que esteja R$4,00, né? Nunca um litro de leite valeu mais do que uma dose de cachaça. Se uma dose de cachaça hoje estiver R$4,00 num boteco, você compra dois litros de leite com isso do produtor, né? Então, é uma desvalorização gigantesca no setor que precisa ser reconhecido, entende? E nós precisamos dessa próxima legislatura justamente para dar sequência nisso, né? Nós vamos chegar a esse fator. Sim, são muitos trabalhos que precisam acompanhar, né, deputado? Essa questão, por exemplo, da agropecuária mesmo, a gente tem recebido reclamações, a gente tem acompanhado o produtor na dificuldade com a vigilância sanitária. Sim. O tal do CIF, como que o Estado, a Assembleia, o senhor tem visto essa questão? Sim. Como ajudar esse produtor, que muitas vezes é um pequeno produtor e esbarra nessa dificuldade de pôr o seu produto. Quer dizer, ele faz, tem lá sua melancia, tem lá o mamão, ele não consegue vender. Nas questões vegetais ou frutíferas, ainda é um pouco mais manso, mais tranquilo. Agora, galináceo já... Galinha... O próprio derivado do leite mesmo. O que se fala de carnes, né, se fala de proteína animal, ela é muito dificultosa. Por quê? É justamente a questão que nós vamos falar, eu espero que você me cobre, sobre a questão da semente crioula. O que acontece? Vamos falar... São vários setores. Eu sou leiteiro, minha mulher fazia queijo, mas pra nós vender, tinha que vender na rua, que nem vender CD pirata, escondido, gritando, passando humilhação, né. O bom é que o produtor pudesse pegar o frango caipira, bater no seu sítio lá e chegar no mercado, fazer uma gondolazinha, olha aqui, o sítio do Zé, né, o leite, o queijo da dona Chica, né, fazer uma estandezinha dentro do mercado, o dono do mercado ia achar legal, o consumidor ia ter direito de comprar e o produtor podia vender. O que acontece? A vigilância sanitária, ela criou regras, não são nem estaduais, nem federais, até mundiais, né. Existe uma coisa chamada Codex Alimentarium, se você digitar na internet, você vai perceber o que eu estou falando. E isso rege essa questão em quase que todo mundo. Veja bem, se você conseguir fabricar o seu queijo e vender na rua, você dá dignidade ao produtor. Mas você não consegue, por quê? Porque a legislação, para mim poder fazer uma casinha do queijo lá no meu sítio, para mim poder vender um queijo que eu como com a minha família, que nunca fez mal a ninguém, nunca deu uma dor de barriga em ninguém por causa de um queijo crioulo. Se eu fizer lá, eu não consigo vender, porque para mim poder vender, eu tenho que fazer um laticínio igual ao Parmalat, né, ou para mim vender... Uma estrutura industrial, né, deputado. Isso, exatamente, você tem que ter uma estrutura. A legislação é a mesma. Por exemplo, para mim fazer um abatedouro, para mim abater 100 frangos caipira por semana, né. Poxa, isso daria... Isso viabilizaria qualquer sítio. Hoje nós temos uma raça que é brasileira, inclusive uma raça do índio gigante, que é um frango espetacular, uma carne mais macia, mais saborosa, um frango mais pesado, né, que você pode produzir com a mesma facilidade que qualquer outro frango caipira. É delicioso, mas você não pode vender, porque para você vender, você precisa fazer uma estrutura igual tem, por exemplo, a BRF em Lucas do Verde para bater o frango de granja, né. E existe um monte de interesses sobre tudo isso aí. Existem muitos interesses. Vou falar de um setor aqui que mataram no estado do Mato Grosso. É a piscicultura. E mataram justamente por causa da vigilância sanitária. Até 2014, 2013, 2014, nós éramos o primeiro em pequena piscicultura em tanque escavado no Brasil. A que mais crescia e a que mais produzia e a que mais vendia. Nós podíamos pegar lá no meu sítio, eu passava a rede, fazia uma banca, né, de concreto, com cerâmica, com as torneiras e juntava lá meus vizinhos, nós fazíamos um mutirão e nós vendíamos aí, tirávamos, por exemplo, a Casa de Carne Chapecó pediu mil quilos de peixe, né. Nós abatíamos o peixe limpinho, botava o peixe, botava o gelo, nunca deu problema, tá, com todos os cuidados de boas práticas. E nós entregarmos lá e a Casa de Chapecó, principalmente na questão da quaresma, né, que é a safra da piscicultura, né. Hoje você não tem peixe na quaresma, tá, você já vê por aí. Quando chegar a quaresma você vai ver que os católicos aí vão procurar peixe e não vai ter o suficiente para abastecer o mercado por causa desse problema que eu estou dizendo a vocês. O que aconteceu? Em 2014, eles tiraram a autoração de pesca da SEMA e jogaram para o INDEA. Automaticamente, o INDEA já falou peixe sem esvisceração. Sem esvisceração é você não pode mais abrir o peixe. Quem vai comprar um peixe com barrigada? Ninguém, a não ser o frigorífico. Então você tem que vender somente para o frigorífico. O que acontece no Estado do Mato Grosso? Nós temos frigorífico? Temos, porém a maioria, 90% dos frigoríficos e os outros 10 eu não conheço, eles são particulares. Ou seja, a pessoa tem o frigorífico para abater o seu próprio pescado. Você tem Delícius Fish lá em uma empresa espetacular. Parabéns, uma empresa que se manteve no ramo e tal. Você tem várias empresas aí que tem o seu abatedouro, porém ele tem o peixe dele para abater. Então quando eu vou lá vender o peixe, eu falo, olha, eu tenho lá 10 mil quilos de pintado para vender. Ele fala, não quero. Mas eu preciso vender, porque se eu não vender a cada dia que passa eu perco porque eu tenho que alimentá-lo. E é um volume muito grande, a ração é muito cara. E aí ele fala, bom, eu não quero, mas se você quiser eu te dou tanto. E esse tanto, obviamente, ele não está errado, ele domina o mercado. Se eu tivesse um frigorífico ou se você tivesse um frigorífico, você também ia pagar o mínimo que você pudesse para você poder ter lucro. É o mercado, mas esse mercado quebrou a piscicultura. Para você ter uma noção, eu sou um piscicultor também, nós tiramos leite e criamos peixe. O peixe eu já desisti dele faz uns seis anos que nós não temos mais nenhum lambari lá. Inclusive, os tanques estão secos porque não compensa criar peixe no estado do Mato Grosso. Em contrapartida, só para concluir, em contrapartida, o estado de Rondônia em 2014, ele era o oitavo e nós éramos o primeiro. Hoje, o estado de Rondônia é o primeiro e nós somos o décimo segundo. Por que isso? Por causa do monopólio que se fez em cima de um setor beneficiando somente os tubarões no que se trata de peixe. Agora, só para fazer uma colocação, nós acompanhamos, inclusive, que essa prática, essa cultura, a piscicultura, ela estava fomentando uma série de municípios, inclusive aqueles órfãos que foram deixados na época do garimpo. Com certeza. Um aproveitamento, inclusive, como o caso de Diamantino, como o caso de Alto Paraguai. E lá em Nova Marilândia, estivemos visitando, eu e o Max, vamos lá visitar uma piscicultura, Cláudio. E é como o deputado está falando. Ele tem um abatedor dele, né? Tem um abatedor, mas a marcação, parece que trabalha-se para desmotivar o produtor. Isso, é isso aí. O cara quer empreender, gera emprego, né? E aí fica com esses impedimentos. E a questão dessa logística aí, ela também, no interior, os pequenos piscicultores, ficam na mão, juntamente, os tubarões, como o senhor falou, literalmente. Para agregar um pouquinho mais desse assunto, eu gostaria de contar mais um caso. Em Primavera do Leste, tem um mercado, e era tradição no mercado, se vender o peixe na quaresma, e o dono do mercado fez lá no mercado um tanque, dentro do mercado todo, um tanque com água, corrente, com oxigenação e tudo, e fez um acordo com o piscicultor, e o piscicultor trazia o peixe vivo ali. Então, quando eles criaram esse controle, vamos dizer assim, no estado do Mato Grosso, eles não poderiam chegar lá, porque a única exigência era que o peixe fosse sem esvisceração, né? E os clientes daquele mercado gostavam de ir lá e passar o passaguá lá e pegar o peixe e levar para casa, né? E ele vendia peixe ali e o piscicultor viabilizou o seu comércio, pois eles acharam uma maneira, foram lá com a polícia, entraram dentro do mercado do cidadão armados, fortemente armados, com a SEMA, com a polícia, e não estou aqui criticando a polícia de forma nenhuma, nem a SEMA, estou criticando quem faz esse tipo de lei para eles obedecer. E proibiram, proibiram, eles simplesmente não podem mais vender nem assim. Baseado em quê? Baseado em questão sanitária, não sei dizer para você o que é, mas está na internet aí, qualquer um pode achar os vídeos de lá, inclusive eu tenho os vídeos de lá. Essa briga com a indústria alimentícia é muito interessante, tem um documentário na HBO que mostra comida SA e ele mostra uma briga de um cara que mata galinha, produz frango e ele mata de uma maneira tradicional, ao céu aberto, com torneiras, com água corrente e a Suprema Corte americana, chegou na Suprema Corte americana a discussão e ele provando que o frango que ele matava do jeito que ele matava não ficava contaminado e o que o da indústria do frigorífico tinha mais risco do que a dele. então aconteceu uma briga deputado de uns 15 anos. Claro, veja bem, se nós começarmos a entrar nessa linha nós vamos muito longe nela, eu já fui muito longe e falo com propriedade, até porque sou um produtor. Em Lucas do Verde você tem um abatedor de frango caipira numa chacra que ele foi aberto legalmente com todas as normativas da vigilância sanitária, com tudo, 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 não tinha uma falha e o cara conseguiu trabalhar meu amigo, a família são meus amigos e é uma covardia. Foram lá e fecharam, fecharam covardemente o abatedor do pequeno produtor só porque quiseram fechar, porque não tinha o que falar daquele abatedor. O homem está depressivo, tem uma dívida de 600 mil no banco para pagar, enfim, não consegue. Vou falar para você que se nós entrarmos nesse, nós vamos chegar inclusive numa indústria que manda no planeta, chamada indústria farmacêutica, por exemplo, essa questão que você falou do frango, vamos falar do leite. Eu tiro o leite da vaca de manhã cedo e eu posso tirar e beber, nunca fez mal a ninguém, a ninguém, inclusive já vi médicos falando que o leite é um veneno, rapaz, é um absurdo que eu não vou entrar nesse mérito. Mas se eu deixar aquele leite que eu tirei da vaca que é o natural, que é o bom, que é o gostoso, que é o saudável, eu tiro aquele leite e deixo ele fora da geladeira, fora do resfriamento, até meio dia ele vira coalhada. E mesmo assim, eu ponho açúcar e como que é uma delícia tal da coalhada. Você pode fazer coalhada, você pode fazer várias outras coisas com leite, subprodutos do leite ali, que ele ainda assim, ele talhou, mas ele não estragou. Mas ele ali já está talhado, já está, vai sim começar um processo de deterioramento. Agora você vai no mercado e pega uma caixinha de leite que vem na Tetra Pak. Ali tem soda cáustica, pode pesquisar, ver se não é verdade. Ali tem formol, que é o que é para conservar defunto, entre outros conservantes. Qual dos dois é o mais saudável para você? Eu pergunto. Obviamente, se você for escolher diante do que eu falei, você iria dizer que era o leite que eu tiro da vaca. Se você for na conversa deles, eles vão dizer que é, você tomando soda cáustica e formol é que você vai estar mais saudável. Agora, o grande objetivo é que você, tomando esse leite de caixinha e pensando que esse leite é mais saudável que o outro, com certeza você vai dar muito lucro para a indústria farmacêutica. E outra coisa, você fala que você paga sete pilas, quanta o litro agora? Já chegou a dez, agora deu uma baixada novamente. E esse leite que o deputado falou que você tira na hora que o pequeno produtor tenta vender, ele vende a dois reais, um e cinquenta, é uma verdadeira covardia. Exato. É a minha observação. Deputado, o senhor tem um projeto de lei em relação à Covid para contar em dobro o tempo de trabalho. Sim. Nós temos aí um projeto de lei que as pessoas que trabalham na saúde e na segurança eles trabalharam em dobro, praticamente. Eles trabalharam em dobro porque os outros setores ficaram parados enquanto que eles ficaram na frente de trabalho. A polícia militar perdeu muitos homens inclusive pela doença. O pessoal da saúde perdeu muitas pessoas inclusive por causa da doença. Quando eu falo em homens eu estou falando no gênero humano. Então assim, e foram verdadeiros heróis. Trabalharam realmente e trabalharam dobrado por quê? Porque tinham que cumprir mais turno todas as UTIs estavam cheias era um caos na rua também com essas barbaridades que se faziam por aí querendo fechar tudo querendo perseguir pessoas e tudo então teve sim trabalho da segurança e da saúde em dobro enquanto que outros setores ficaram mais aliviados então nós fizemos um projeto de lei para que contem em dobro esse tempo que eles trabalharam para que ele possa se aposentar mais cedo então nós tivemos dois anos de pandemia se porventura for contado não é onerar estado não é dar salário não é nada disso é simplesmente você contar no tempo de serviço o que eles trabalharam e eles trabalharam isso aí a mais então eles têm direito de ter isso reconhecido para que possam se aposentar também dois anos antes essa é a nossa proposta eu espero que seja aceita e fizemos já um substituto um substitutivo nela por quê? porque nos procurou também a associação do pessoal da defesa sanitária que é o INDEA o pessoal do INDEA nos procurou e falou olha nós também trabalhamos e aí eu tive que ceder por quê? eu sou testemunha que de fato eles trabalharam não parou de vacinar o gado não parou de cuidar do GTA dos transportes da sanidade animal isso nós reconhecemos e colocamos eles também incluímos ele no projeto também esperamos que os parlamentares aí aprovem porque são essas classes realmente merecem que seja reconhecido sim são grandes guerreiros realmente valorosos graças a Deus e é também é só essa geração né tipo assim é só pra essa geração não é uma coisa que vai ficar pra sempre como contando em dobro porque foram se refere exclusivamente ao tempo da pandemia nós estamos caminhando pro final do primeiro bloco eu queria só fechar a questão da CPI do leite porque eu fiquei com uma dúvida em relação ao prazo nós estamos concluindo a legislatura quando se concluir a legislatura a gente tem que encerrar os trabalhos vai dar tempo pra encerrar até dezembro até janeiro no caso né é possível ainda apresentar esse relatório com certeza nós inclusive ela já já venceu o primeiro prazo pedimos uma pequena prorrogação porque nós paramos a CPI praticamente não os trabalhos internos os trabalhos internos continuaram foi feito todos os levantamentos das denúncias do que tem que ser investigado tudo isso foi já está sendo concluído mas nós tivemos que parar por causa da eleição porque não ia conseguir fazer ontem retornamos os trabalhos da CPI ontem e fizemos a primeira reunião porém não deu quórum ainda os deputados ainda estão se adaptando e tal e voltando aí do grande pleito dessa jornada então não conseguimos quórum ontem então marcamos pra semana que vem mas nós já estamos partindo por finalmente sim nós queremos concluir sim antes de dezembro ainda acreditamos que o mês que vem nós já damos um parecer final e fizemos o relatório entregamos ao relator pra que seja aprovado e que seja aprovado também em plenário então eu acho que nós vamos concluir sim antes do final dessa legislatura eu posso fazer só uma pergunta pra encerrar esse bloco aí eu só quero fazer uma observação que o deputado falou de ontem só pra você saber que tá vendo aí na internet que você vê quando você quiser né o ontem é dia 19 de outubro isso nós estamos gravando hoje no dia 20 sim né aí a gente vai pro intervalo porque é pra saber o deputado é o seguinte daquilo que foi levantado chegamos aí na questão do índice do leite cru muitas coisas vão surgir mas o que que o senhor pôde levantar lá em campo de na prática dessa relação comercial tão desigual entre o pequeno o atravessador o laticínio a cooperativa e a gôndola eu vou pedir pro senhor segurar vou deixar o povo todo mundo curioso pedir pro Narbal recolocar a pergunta que às vezes chega alguém no intervalo tá mas a gente volta é rapidinho continue conosco